O que é o Futebol Clube? Gol! 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 No time do eu acredito! Gol! E Galo Oliveira é o nosso pastor e o gol não nos faltará! Um discurso inflamado chamando o time! Chamando a massa! Rigado Oliveira! Rigado Oliveira é o nosso pastor e o gol não nos faltará! Uma jogada bonita! Luan! Caldezani! Cruzamento! Segundo pau! Na trave! Pegou do pé do tricolor e foi morrer! Alessandro! Um para o Atlético! Zero para o São Paulo! A marca de oito! Um! 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 Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri